Você sabia que existe alguns parâmetros que todo fisioterapeuta ou massoterapeuta que trabalha com ventosas precisa saber antes de aplicar as ventosas em seus pacientes? No vídeo de hoje, galerinha, vamos falar para vocês 5 parâmetros que todo profissional precisa saber antes de aplicar as ventosas. Então, se você curte assuntos relacionados à fisioterapia e saúde, não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. E vamos que vamos, galerinha, que hoje o assunto do vídeo é o que todo fisioterapeuta precisa saber antes de aplicar as ventosas. Fala, galerinha da fisioterapia! Sejam todos muito bem-vindos ao seu canal de fisioterapia, tecnologia e saúde, o canal Dr. Francisco Giovanni. Se você curte assuntos relacionados à fisioterapia, já sabe, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo sair. Então, pessoal, sem mais delongas, que 5 parâmetros são esses que todo fisioterapeuta ou massoterapeuta precisa saber antes de aplicar as ventosas? O primeiro parâmetro, pessoal, é a necessidade do paciente. Pessoal, é muito importante a gente saber se o nosso paciente realmente precisa ou não de ventosa terapia. É muito natural, galerinha, quando nós fazemos um curso, seja ele de ventosa, de pilates ou de qualquer coisa que seja, a gente ficar muito empolgado em colocar essa técnica em prática e até salutar que você realmente comece a utilizar essa técnica em seus pacientes. Mas à medida que essa empolgação inicial vai passando, pessoal, também é muito importante que você comece a analisar de verdade se aquela técnica realmente se aplica a esse paciente ou não. Para você saber, pessoal, de algumas dicas que já deixamos aqui no nosso canal sobre se o nosso paciente precisa ou não de ventosa, clica no card que você será direcionado ao nosso vídeo contra indicações da ventosa terapia e os cuidados que precisamos ter. O segundo parâmetro, pessoal, é doenças transmissíveis pelo sangue. Olha que interessante, pessoal, é muito importante saber se o nosso paciente possui algum tipo de doença, algum tipo de patologia que pode ser transmitida pelo sangue. Sabe por quê? Porque a ventosa terapia, pessoal, é um tipo de método de tratamento que envolve muito, pessoal, o sangue do nosso paciente, principalmente quando a gente fala da técnica de sangria. Inclusive, pessoal, também estou deixando aqui no card um vídeo onde nós falamos a respeito de alguns cuidados que o fisioterapeuta ou o maçoterapeuta precisa ter ao atender o seu paciente com ventosa, principalmente com relação à questão da sangria. Mas antes de você utilizar a ventosa em seu paciente e antes de você realizar principalmente a sangria, é muito bom você ter acesso a um exame de sangue do seu paciente para saber se ele possui ou não alguma doença transmitida pelo sangue. O terceiro parâmetro, pessoal, é a integridade da pele. Galerinha, muitas vezes o nosso paciente tem uma pele extremamente sensível. Na grande maioria dos casos, pessoal, isso acontece quando o nosso paciente, por exemplo, é um idoso. O idoso, por si só, ele tem uma pele sensível. E é muito importante, pessoal, quando nós avaliamos a integridade da pele do nosso paciente, principalmente quando nós formos realizar técnicas de liberação miofacial, utilizando as ventosas, para que por meio dessa técnica, a gente, ao invés de ajudar o nosso paciente, acabe lesionando a pele do nosso paciente. Mas também, pessoal, outros pontos precisam ser observados. Por exemplo, o paciente, ele possui algum tipo de dermatite? O paciente possui algum tipo de lesão a nível da pele, como por exemplo, a ranceníase? Ou qualquer outra coisa que pode vir a prejudicar a aplicação da ventosa ou até mesmo uma doença grave transmitida pela pele que pode, de repente, infectar outro paciente? Tudo isso, pessoal, é muito importante que o fisioterapeuta ou o massoterapeuta saiba antes de aplicar as ventosas em seus pacientes. O quarto ponto, pessoal, que todos nós devemos avaliar é a massa corpórea do paciente. Aí você me pergunta, Giovanni, a massa corpórea, mas o que é que tem a ver? Tem a ver, pessoal, que, por exemplo, dependendo da massa corpórea do paciente, se o paciente é mais magrinho, se o paciente é mais gordinho, você vai ter que colocar uma maior pressão ou uma menor pressão nas ventosas ao aplicá-las em seu paciente. É importante, pessoal, a gente ressaltar também a questão, novamente, dos idosos nessa questão. Então, geralmente, uma pessoa idosa, ela tem uma constituição física muito frágil, que, inclusive, no manual que acompanha as ventosas, lá, costuma-se falar em constituição física débil. E aí, pessoal, nesses pacientes, é, inclusive, recomendado que o tempo de aplicação das ventosas seja de, no máximo, 30 segundos. Você sabia disso? Então, pessoal, por isso é que é muito importante você saber como é que é a constituição física do seu paciente, incluindo aí a massa corpórea. E, pessoal, antes de nós passarmos para o nosso quinto parâmetro, a gente gostaria de dizer o seguinte, se você tem interesse em comprar o seu kit de ventosa terapia, o kit confiável de uma marca que a gente confia muito, que é a Dong Yang, você pode clicar no link que estamos deixando aqui na descrição, que você vai ser direcionado à nossa loja no Magazine Luiza, onde lá você vai encontrar kits com 17 ventosas, kit com 20 ventosas e kit com 10 ventosas. Então, vai lá, clica no link aqui na descrição e garanta já o seu kit. E o quinto parâmetro, pessoal, que precisamos avaliar é a idade do paciente. Novamente, pessoal, entra aí a importância da questão dos pacientes idosos. Paciente idoso geralmente tem uma pele mais frágil. Paciente idoso geralmente tem uma pele mais sensível. E por isso, pessoal, é que é muito importante você se atentar à questão da idade do paciente. E também, pessoal, é importante porque no caso dos pacientes mais jovens, aí você pode, inclusive, arriscar colocar uma pressão um pouco maior na pele do paciente para que você venha a obter um resultado mais rápido. Um outro fator, pessoal, que torna esse dado especialmente importante é porque no caso dos pacientes mais jovens, eles podem estar numa vida economicamente ativa ou, na verdade, até praticando algum tipo de esporte. E é muito importante, pessoal, se isso estiver acontecendo, ou seja, do paciente estar praticando algum tipo de atividade esportiva, que você não aplique as ventosas logo após essa atividade física muito intensa. Você também sabia desse detalhe? Tudo isso, pessoal, está presente no manual que acompanha as ventosas da marca que a gente mencionou, a marca Dongyang, que você pode adquirir no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, beleza? E então, galerinha, o que é que você achou do nosso vídeo de hoje? Se curtiu, já sabe. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Compartilhe, pessoal, com aquele seu amigo fisioterapeuta ou maçoterapeuta que atende pacientes com ventosa e que, na verdade, não sabe desses parâmetros que todos nós precisamos seguir antes de começar o nosso atendimento com ventosa. No mais, gostaria de agradecer a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui. Se curtiu, deixa o like. Muito obrigado e até a próxima!